Você vai ver no Fala Baixada de hoje, em Nilópolis, o sofrimento de quem convive há anos com alagamentos. Toda vez que o tempo vira, né, começa a ameaçar chuva, a gente já fica em alerta e preocupado. Fica muito cheio a partir daqui da rua que a gente não pode nem sair de casa. Caso de segundo, a minha casa alagou, foi a um metro, perdi tudo. Você vai ver também a sua denúncia no programa. E ainda, moradores de São João de Meriti têm muitas reclamações sobre as águas do rio. Muito pouca água e quando vem, depois dessas águas do rio, acabou. É água cheia de lama, suja, muito suja e fedorenta. Ao ponto de a gente botar uma roupa clara para lavar da máquina e sai toda manchada. Mas a conta vem e tem que pagar, né? É a partir de agora, no Fala Baixada. Mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Vamos começar diferente hoje. Recebemos muitas mensagens e já pedindo desculpas porque demoramos a cumprir, né, porque o tempo acaba ficando curto. Mas o Jaci Bonifácio e a Fátima Lima são do bairro Piratininga e Niterói. Alô, Niterói! Alô, Piratininga! Boa noite, grande amigo. Não dormimos antes de assistir o Fala Baixada. Obrigado. Parabéns pelo sucesso e por permitir à população expressar sua revolta pelo descaso dos órgãos públicos. Um forte abraço. Obrigado, Jaci Bonifácio. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Fátima Lima. Obrigado, Piratininga. A Sara é de Anchieta. Ô, Sara, como vai? Venho agradecer a vocês pelo privilégio de ter aparecido a minha foto na televisão e também por ter falado com o Mauro. Que isso! Fiquei muito feliz e grata. Eu também fiquei muito feliz, viu, Sara? Um abraço e sucesso. Estamos ligadinhos aqui. Obrigado, Sara. Obrigado, Anchieta. O Vivaldo é do Mar do Norte, em Rio das Ostras. Boa noite, meu prezado. Adoro o seu programa. Na minha infância e juventude, fui da Baixada Fluminense. Bacana. Morei em Mesquita, na Chatuba. Olha, deixo o meu abraço a todos da minha Chatuba. Alô, Alci Ramos, Gabriel. Alô, Felipe. Alô, Marquinhos. Meus amigos da Rua Leila. Que lembrança boa, né, Vivaldo? Obrigado, Vivaldo. A Elma é do bairro São Francisco, em Niterói. Nós estamos tendo uma grande audiência em Niterói. Eu agradeço muito aqui. Sempre dou razão quando você está certo. O prefeito não manda o povo jogar lixo na rua. O povo é culpado e porco mesmo. Eu também acho. Fala também do povo. Amo o Fala Baixada, mas o povo tem muita culpa. Deus abençoe vocês e um forte abraço a todos. Ô, Elma, deixa eu te falar. Eu concordo plenamente. Eu, há bastante tempo, também tem muito tempo que eu não falo. Mas eu, quando eu vejo gente colocando lixo, entulho, tudo que não presta, pneu velho, fico até na bronca com o cara do aviário que joga resto de pena de galinha, né? Eu vou classificando. Se for um garotinho pequeno, um pequeno garoto, que está jogando lixo, eu chamo de porquinho, um leitãozinho. O maiorzinho já é um porco mesmo. E aqueles porcão velho, parece um barrão, aqueles porco antigo. Eu sempre falo, às vezes, posso ser interpretado de forma grosseira, mas não é mentira. E outra coisa, aqui, Elma, tem gente que mora em lugares onde a coleta de lixo passa com frequência nos horários certos e nos dias combinados. Mas, ainda assim, de manhã, quando ele vai comprar o pão na padaria, parece que ele está fazendo um city tour com um saquinho de lixo e pá, na primeira esquina ele joga o lixo. Então, realmente, é gente que não tem compromisso com a limpeza, não pensa no vizinho, não pensa no parente, não pensa em doenças, não pensa em nada. Querem é imundície, preferem a sujeira. Você tem toda a razão, viu, Elma? Valeu, Elma, um abraço para o povo de São Francisco e Niterói. A Ângela é de Santa Isabel, na nossa querida São Gonçalo. Precisamos muito de segurança. Está demais de Ângela. A gente não sabe quem é polícia e quem é bandido. A gente está abandonado pelo prefeito. Moro aqui há 50 anos e nada muda. Que tristeza, né, Ângela? Um abraço para você e para toda a nossa gente boa de Santa Isabel. Aqui, vamos começar o programa com uma reportagem em São Mateus. São Mateus é em São João de Meriti, na rua Ana Lima. Contas pagas e torneiras secas em Meriti. Moradores desabafam e dizem que o serviço da água do Rio é péssimo. A reportagem é da Vanessa Vence. Fala, Vanessa. Mauro, estou aqui no bairro São Mateus, na rua Ana Lima, em São João de Meriti, para fazer a constatação sobre a falta d'água aqui nessa rua. Dona Regina, conta para a gente a situação da falta d'água aqui na rua Ana Lima. Olha, muito grande, muito grande. Às vezes a gente tem água aqui, numa quarta-feira, de manhã, quando é a noite, já era. Muito pouca água e quando vem, depois dessas águas do Rio, acabou. É água cheia de lama, suja, muito suja e fedorenta. Isso faz mal para a gente, né? Aí a gente tem que ficar comprando água, quer dizer, a gente paga águas do Rio e tem que comprar água. Desse jeito não dá, né, minha filha? Acabou de passar as festas de fim de ano. A senhora teve alguma dificuldade em preparar sua ceia, seus churrascos virados de ano com a falta d'água? Garota, a água aqui apareceu no... já tinha 15 dias sem água. Apareceu na véspera de Réveillon. Já era 5 horas da tarde. Uma porcaria de água, água fedorenta. E hoje, com esse calor, como é que está o fornecimento de água? Fraco, fraco. Quando vem, vem fraca e horrível. Se a senhora pudesse classificar águas do Rio, a senhora dava uma ou cinco estrelas? A senhora escolhe. Quantas estrelas a senhora dava para a água do Rio? Preferência nenhuma, né? Nenhuma. Não está valendo a pena. A gente paga o que não tem, entendeu? E quando tem, é porcaria. Não dá para a gente viver. Eu estou numa certa idade. Eu não vou ficar tomando essas águas contaminadas, porque deve estar contaminadas. Porque está com mau cheiro e barrenta. Quer dizer, não é bom para mim, né? E para muita gente aqui. Vou conversar aqui agora com o filho da dona Regina para perguntar para ele. Não tem água, mas a conta está chegando na sua casa? Está chegando normalmente. Está chegando normalmente. Eles não estão fornecendo direito, mas a conta vem. E tem que pagar, né? Porque senão eles ainda vêm e cortam. O que não tem, o que já não tem. Como consumidor, né? Que no caso você não está conseguindo ter o produto que a Águas do Rio está oferecendo, eles não estão deixando a desejar. Como consumidor, como você se sente em pagar água e não receber o produto? A gente se sente lesado, né? É complicado você pagar uma coisa que você não tem. E quando vem, não vem direito, né? A gente não recebe o que a gente paga. Então é complicado. A gente se sente lesado mesmo. Eu tenho poço artesano. Quem não tem, fica difícil, né? Aí fica complicado. Mas 90% aqui dos moradores, a gente não bebe água. A gente compra água de galão para beber. Falando em água de galão, Mauro. Estou aqui com esse outro morador que está sentadinho aqui na calçada. Olha, ao lado dele. Tem um galão de água aqui para provar para quem está assistindo o Fala Baixada que realmente está difícil de água aqui na rua Ana Lima. Vou conversar com o senhor. Qual é o seu nome? José Souza. Seu José, o senhor está com galão aqui? Está preparado para comprar água? É, porque a da torneira não dá para beber, não. É complicado. Quanto o senhor está pagando no galão d'água? 10 reais. O senhor compra com qual frequência? Geralmente é um por semana. Minha filha também é por semana. Está pesando no orçamento? É para poder subir água só na bomba. Aí eu tive que comprar uma bomba também. Mas o senhor tem poço ou usa água da Águas do Rio? Só da Águas do Rio. Está pagando quanto? Mas eu uso pouca água e é difícil eu ter. Porque eu moro aqui, moro em Sacuarema. Aí eu gasto aqui, só fico aqui 6, 7 dias e às vezes não tenho água. Mas a conta chega? A conta chega. E está pagando em dia e mesmo assim não tem água? E estou pagando em dia. Às vezes cai terça, noite, às vezes não cai. Aí fica terça, quarta e quinta. Mas está muito difícil. A senhora está pagando água? Sim. A Águas do Rio? Águas do Rio. Então não tem água, mas chega a conta mesmo assim? Sim. Com certeza chega. E temos que pagar, né? Porque senão vão cortar a água. A senhora já fez alguma reclamação na Águas do Rio? Uma vez ficou muito tempo sem cair água, antes do Natal. Aí meu esposo foi e ligou para lá, eles falaram que ia resolver, que estourou não sei o que lá na Pavuna. Aí passou uma semana, nada de água. Demorou muito a cair a água. Aí depois de muito tempo voltou a cair de novo. Vai e vem, vai e vem. Se a senhora pudesse dar uma nota para a Águas do Rio, para o serviço que ela presta, qual seria? Zero. Para mim é zero, porque eles botaram para poder pagar água, tudo direitinho e quase não cai água. Para mim é zero. O seu Marcos, que mora aqui na Rua Ana Lima, ele também está sofrendo com a falta d'água. Seu Marcos, explica para a gente o que o senhor tem passado durante esses dias, que a Águas do Rio está esquecendo de mandar água para cá. Manda só quando ela quer. Não, a verdade é que a privatização que falam que é uma maravilha, infelizmente ainda não surtiu efeito aqui na Baixada não. Aqui só cai água de dois em dois dias e ultimamente nem de dois em dois dias tem caído. E quando vem, a água é barrenta ao ponto de a gente botar uma roupa clara para lavar da máquina e sai toda manchada. E praticamente eu estou lavando a caixa d'água de mês em mês porque o fundo dela é barro puro. Olha, Mauro, ele trouxe a camisa da filha dele de cinco anos, a camisa que seria branca, mas está com algumas manchas barrentas realmente. Vou pedir para ele virar aqui a parte da frente. Não sei se o pessoal lá de casa vai conseguir ver as manchas. Olha, tem uma mancha aqui de barro, está vendo? A blusa, a camisetinha da criança que era para ser branca e está manchada de marrom. E a conta d'água que antes eu pagava R$ 57,00 no início, hoje eu já estou pagando R$ 86,00 de conta d'água e o serviço é de péssima qualidade. Esse é o dilema dos moradores aqui da rua Ana Lima no bairro São Mateus em São João de Miriti, Mauro. As pessoas aqui estão sofrendo com fornecimento de água. A Águas do Rio está deixando a desejar com os moradores aqui dessa localidade. E gente, você que está assistindo aí o Fala Baixada, o Fala Baixada é assim, você manda a sua mensagem, a gente vai ao local e faz a constatação. É só entrar em contato com esse número que está aqui na tela, o WhatsApp do programa. Mauro, continua daí. Mais uma constatação do nosso Fala Baixada, um programa que tem compromisso com você. O responsável pela falta d'água, pela falta do atendimento, pela falta de respeito, tem nome e sobrenome. Aqui, é o presidente da empresa, Alexandre Bianchini, é o presidente da Águas do Rio. Se você encontrar com ele por aí, em qualquer lugar, fale com ele das necessidades da sua rua. Não adianta falar quando a pessoa não tem um comando, mas esse aqui é o que comanda a empresa, o CEO da empresa, é o presidente da empresa, não é isso? Que susto, gente. Esse é o Luiz Fabriani. Esse não resolve nada. Tem um nome bonito, diretor-superintendente da Águas do Rio, na Baixada. Mas nem na... Aqui é uma audiência pública, não sei qual... Se é na Câmara de São João de Miriti ou de Nova Iguaçu, acho que é na de Nova Iguaçu. É, parece que é de Nova Iguaçu. Ali, ele foi apelidado pelos vereadores de Rolando Lero. Tudo que perguntava a ele, ele ficava enrolando, 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 enrolando. Eu quero falar diretamente com o presidente da Águas do Rio. Hein, Alexandre Bianchini, eu estava essa semana em Mesquita, na minha querida Mesquita. Lá é uma cidade de muitos compositores. E nessa época, próximo ao Carnaval, um compositor da Chatoba fez um samba para amenaziar a Águas do Rio. Pô, presidente, sabe como é que é o samba? A hora do 7-1. Ô meu Deus do céu, é 7-1 para lá, é 7-1. É um 7-1, essa Água do Rio não passa de um 7-1. Que vergonha, né, gente? É deprimente. A gente queria fazer um samba homenageando Águas do Rio. Aliás, pode tirar aqui o Luiz Fabriani? Eu não sei porque ainda a gente está nessa empresa. É porque precisa de um Rolando Lero, né? Para enrolar as pessoas, para falar mentira, para dizer daqui no ano que vem, no ano 3 mil, no ano 4 mil, mas na casa dessa gente, na casa do presidente, não falta água. Eu duvido, duvido e odó, se o presidente Alexandre Bianchini bebe a água da empresa que ele preside. Ou se esse Luiz Fabriani bebe também. Ah, ruim de beber, hein? Se bobear, é, um bebe água mineral Perrier, outra Levian, as águas francesas, uma das melhores do mundo, né? Mas da Águas do Rio, eles não vão fazer isso de jeito nenhum. É triste, gente. Triste e revoltante também. Enquanto isso, os parceiros, CEDAI, representando o governo do Estado, e a Águas do Rio, vem atentando, muitas vezes, contra a paciência da nossa gente. Triste e revoltante também. Vamos a fotos... Ah, que tinha, que tinha também zap aqui, né? No outro bloco. Então, fotos dos nossos telespectadores, o Gladson. Gladson, é do Ponto Chique, em Nova Iguaçu. Alô, Gladson. Eu e minha neta Clarice, olha que linda a Clarice, prestigiando o Fala Baixada. Obrigado pelo prestígio, estou muito orgulhoso, honrado com a presença de vocês aqui, viu? Gladson, você e sua neta Clarice, eu quero convidar vocês dois para assumirem aqui o Fala Baixada. Clarice, assume aqui. Gladson, assume também, porque você, vocês e toda a nossa gente boa do Ponto Chique mandam aqui no Fala Baixada. Obrigado, Clarice, obrigado, Gladson. Do lado de cá, o Felipe e o Roberto de Jacarepaguá. Alô, Felipe, alô, Roberto. Um abraço para a rapaziada do programa. Vemos todos os dias aqui no Peixincha, em Jacarepaguá. Estou muito honrado e orgulhoso, viu, Felipe, viu, Roberto, com a presença de vocês dois aqui. Assumam aqui, porque vocês mandam aqui no nosso Fala Baixada. E a nossa gente boa de Jacarepaguá mandam também, claro. Felipe e Roberto de Jacarepaguá, Gladson e a Clarice do Ponto Chique, Nova Iguaçu. Aí todos vocês a gente volta bem rápido. Não há nada mais precioso do que a nossa saúde e a saúde da nossa família. Pois sem ela fica impossível correr atrás dos nossos sonhos. Tornar isso nossa prioridade é facilitar a conquista dos nossos objetivos. E a leve saúde chegou para nos ajudar. Roda o VT. Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar Você consulta os hospitais, exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil com mais tempo para viver Leve Saúde 3952-3333 Levesaúde.com.br O investimento em plano de saúde é aquele que possui o melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos para a sua empresa e aceita MEI Agora, agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Levesaúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui De volta com o nosso Fala Baixada De volta agradecendo muito o prestígio da companhia de todos vocês Temos zapos aqui Morador reclama da demora na conclusão das obras das ruas Macambira e Jequitibá Mimoso No bairro Bom Pastor em Belforroso Final de zap 5241 O Francisco mandou para a gente Está aqui com a gente Olha isso aí Fala Francisco Aí vamos nós Aí ó Esquina da Macambira Estamos aqui na Jequitibá Mimoso Os vereadores aqui só vêm tirar foto Fazer selfies quando está bonito O prefeito subiu aqui na eleição passada Pedir voto aí para a mulher Olha como é que está aí Aí olha como é que está Cadê o prefeito? Aí os meios filhos Tudo no chão de novo É assim que está Jequitibá Mimoso E detalhe Não estou com vereador nenhum Não estou com prefeito Com candidato nenhum Infelizmente é indignação do povo mesmo Aqui ó Semana que vem faz um ano e seis meses Essa obra Que nunca acaba Aí essa semana Surgiu esse buraco aqui O vizinho antes caiu no buraco Olha o tamanho da cratera Olha o carro do rapaz É agora Quem vai vir aqui tirar Abandonado a obra Pede um e a outro Quem faz nada Vai lá o candango lá O encarregado lá Os homens tudo parados ali Acessor do vice-prefeito ali E está assim ó Tudo abandonado Agora começar a fazer alguma coisa Aí vai começar a aparecer vereador aqui Aí não dá né Sinceramente Vaguinho Prefeito Não dá né Uma obra largada começou Tem recurso Pode ser até de emenda parlamentar De vários deputados Inclusive da deputada federal Daniela A Daniela Carneiro A esposa do prefeito Vaguinho Que tem conseguido Muitos recursos Federais Para socorrer Belvorroxo Mas nesse caso aí Câmara de vereador de Belvorroxo É o vereador Marquinho Marquinho Gandra Marquinho Gandra Marquinho Gandra Dá uma olhada nisso lá né Um pedido de informações Um pedido de certidão Por que que essa obra parou E quanto já foi gasto Que dinheiro é esse que está sendo aplicado Se são recursos próprios da prefeitura Do povo trabalhador de Belvorroxo Não dá mais para tolerar isso não Isso aí é uma indignidade gigantesca É uma humilhação Que muitos políticos submetem a nossa gente Não dá isso não Do lado de cá moradores da Rua da Separação Estão abandonados No Jardim Monte Castelo Em Santa Rita, Nova Iguaçu Final de Zap 0309 O Nilson mandou para a gente Fala Nilson Estou pedindo ajuda Fala Baixada A gente está aqui abandonada Os vereadores, os deputados Na época de política aparece todo mundo Mas quando ganha some Nosso esgoto como é que está Céu aberto Esse concreto aqui Quem colocou foi nós Os moradores Se juntamos Mas a gente não tem saneamento básico Não aparece ninguém Nenhum político aqui para nos ajudar Só em época de campanha Eu peço ajuda aí Fala Baixada Para nos ajudar Que tristeza né Nilson Está na época da campanha Pode ser que apareça alguém por lá Enquanto isso É só sofrimento né Os moradores lá do Jardim Monte Castelo Em Santa Rita Vêm sofrendo demais É uma tremenda falta de respeito Por parte das autoridades públicas Sobretudo do prefeito da cidade Nós vamos falar muito Dos prefeitos das cidades Onde eles não são candidatos à reeleição Para não ficar parecendo que estamos torcendo para um ou para outro Então no caso de Nova Iguaçu O que? Esse Rogério Lisboa Vai sofrer na nossa mão Porque nós vamos mesmo continuar O que já vínhamos fazendo Há muito tempo né Nós estamos 20 anos no ar Então não é coisa que o programa chegou agora Para ajudar um Não vai ajudar ninguém Vai cobrar O programa é cobrador Propositivo E cobrador Tem um propósito E o propósito É da cobrança Na hora das campanhas eleitorais Eles prometem tudo E depois Que assume o poder Nossa senhora Olha com ares superiores Vamos acabar com isso né Principalmente você Que é candidato E depende do nosso voto Acho bom fazer agora Quer eleger o seu sucessor Rogério Lisboa É bom começar fazendo Uma boa ideia É começar aqui pela rua Da separação Porque o povão de Nova Iguaçu Está aprendendo muito A separar as coisas A conversa fiada Da coisa boa Da promessa cumprida É triste demais Oh meu Deus do céu O que que foi Gustavo? Não, 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 não Vou mostrar a foto Mas antes vou ler mensagem Pera aí Está acumulado aqui Olha a quantidade de mensagem Acumulada aqui E tem muito mais Uma pilhona desse tamanho Não, não, não O Inácio mora em Engenheiro Belfort em São João de Miriti Alô Inácio Parabéns pelo programa Precisamos de mais pessoas Como você Deus te abençoe Um abração Deus abençoe todos nós Obrigado Inácio A Vânia do bairro Ah, de Tinguá Tinguá e Nova Iguaçu Não perca o seu programa Você representa a nossa baixada Que Deus te proteja sempre Proteja todos nós Vânia Manda um abraço Para o meu esposo Jairo Alô Jairo Grande abraço O abraço que está mandando É a dona Vânia Mas eu quero pegar uma carona aqui Receba um abraço De toda a equipe Do nosso Fala Baixada Viu Jairo Você E a dona Vânia também Claro A Fabiana Do Jardim Redentor Alô Fabiana Alô Jardim Redentor Amo o programa Bacana Fabiana Obrigado Muitíssimo obrigado Estou muito orgulhoso Com a sua presença aqui Ajudando a fazer o nosso Fala Baixada Viu Fabiana Valeu muito O Moisés é de Santa Tereza Em Belfort Rocho Que Deus abençoe vocês sempre Vocês fazem um ótimo trabalho Só falam verdades Eu até muitas vezes Convido as pessoas Para vir aqui Os que se sentirem Chateados Incomodados Vem para cá Só vem para cá Dizer que é mentira Que a gente coloca no ar Fala Ah o que vocês estão falando É mentira Mas ninguém manda Não manda De jeito nenhum Obrigado Moisés Valeu pelo Prestigiar o nosso Fala Baixada aqui O Paulo Marques É de Duque de Caxias Aí ele manda o seguinte Pessoal Tive a oportunidade De conhecer o Mauro Na casa do alemão Da Rio Petrópolis E tirei uma foto com ele Muito bem O motivo do meu contato É uma subgestão De reportagem Vamos embora A Baixada Não é só coisa ruim Claro que não Meu primo possui Um ateliê Em Xerém Ambiente harmonioso Que conta até com Alunos do Rio Enfim Pura terapia Atividade prazerosa Obrigado E um abraço A todos Da equipe O nome dele é Luiz Henrique Mandou aqui o telefone Que a nossa produção Vai ligar para ele Ele vê o Paulo Marques Não falou Ateliê de quê Mas não tem problema não Luiz Felipe Gustavo Vê alguém aí Da produção Pra mandar Fazer o contato Com Luiz Henrique Lá de Xerém A gente vai fazer Essa reportagem lá Olha só Isabel do bairro Cabuís Em Nilópolis Alô Isabel Amo assistir O Fala Baixada E termina aqui Pra mim É o melhor Obrigado Tô muito honrado Viu Isabel Você prestigiando O nosso Fala Baixada Aqui O Nelsinho Do Jardim Metrópole Em São João de Militins Tô ligado no Fala Baixada Valeu Nelsinho Obrigado pelo prestígio O Jorjão Do Jardim Primavera Em Duque de Caxias Alô Jorjão Meu amigo Mauro Vasconcelo Peço que passem O carro Fumacê Uma vez por semana Nos bairros de Duque de Caxias Em especial Jardim Primavera Parque Marilândia Saracuruna Parque Paulista E Nova Campinas Pois é Fazem uma campanha Gastam milhões e milhões Já sabem que vai ter O mosquito da dengue Na época do verão Já sabem que a nossa gente Não presta atenção Direito nas campanhas Já sabem que o nosso pessoal Tem preguiça de limpar o quintal Mas as autoridades Também tem preguiça De botar o carro Fumacê Para funcionar Bota o fumacê Lá Olha essa ideia Do nosso querido Do nosso querido Jorjão Vambora Vambora prefeito Vambora secretário De saúde Secretário de estado Governador Presidente Vambora É com o carro Fumacê Para diminuir Para minimizar O sofrimento Da nossa gente Agora sim Vamos a foto Dos nossos telespectadores O Luciano e a Fabiana Do Centro de Duque de Caxias Estão aqui com a gente Alô Fabiana Alô Luciano Ligados no Fala Baixada Estou muito orgulhoso Honrado E feliz Viu Fabiana Viu Luciano Com a presença de vocês dois aqui Quero convidá-los Para assumirem O nosso programa Porque vocês E a nossa gente boa Do Centro de Duque de Caxias Mandam aqui Valeu Luciano Obrigado Fabiana Do lado de cá Ingrid De Venda das Pedras Em Itaboraí Alô Ingrid Boa noite Mauro Fala Baixada É o melhor programa Muitíssimo boa noite Ingrid Estou muito orgulhoso Honrado E feliz Com a sua presença aqui Obrigado mesmo Quero te convidar Para assumir O nosso Fala Baixada Porque você Manda aqui Toda a nossa gente boa De Venda das Pedras Em Itaboraí Mandam também Obrigado Ingrid De Venda das Pedras Obrigado Luciano e Fabiana De Duque de Caxias Muitíssimo obrigado A vocês também A gente volta bem rapidinho Não há nada mais precioso Do que a nossa saúde E a saúde da nossa família Pois sem ela Fica impossível Correr atrás Dos nossos sonhos Tornar isso Nossa prioridade É facilitar A conquista Dos nossos objetivos E a leve saúde Chegou para nos ajudar Roda o VT Eu só quero é ser feliz Cuidar da minha saúde Com o plano que eu sempre quis De poder me orgulhar De consultar os hospitais Exame quando eu precisar Minha saúde bem cuidada Com o preço que eu posso ter Agora ficou fácil Com mais tempo para viver O investimento em plano de saúde É aquele que possui O melhor retorno E que retorno é esse? Uma ótima qualidade de vida A leve saúde tem planos Para a sua empresa E aceita MEI Agora Agora só falta você Ligue 3952-3333 3952-3333 Leve saúde Mais tempo para viver A sua trilha sonora Toca aqui Mais uma vez de volta Com o nosso Fala Baixada Mais uma vez agradecendo muito O prestígio Da companhia de todos vocês Olha o que está acontecendo Lá no bairro Paiol Na nossa querida Nilópolis Muitos alagamentos Antigo problema Que prejudica moradores Nunca é solucionado A reportagem É da Vanessa Vence Põe na tela Mauro Eu estou aqui ao lado Da senhora Silvia Ela mora aqui Na rua João Dias De Lima No bairro Paiol Em Nilópolis E ela vai contar Para a gente O dilema Que ela está passando Por morar nessa rua Dona Silvia O que está acontecendo De ruim aqui na rua A gente enche tudo A rua toda Todinha A gente lá na minha casa Desce a água lá Direto Eu não estou aguentando mais Mas sempre aconteceu isso aqui? Já há muito tempo É um problema antigo É muito antigo Muito mesmo E a prefeitura O que ela tem feito Para resolver isso daí? Não faz nada A gente faz nada Faz nada Faz nadinha Qual o sentimento Da senhora Como moradora? A senhora paga Imposto? Paga o IPTU? Tudo direitinho Paga A senhora acha justo Pagar o IPTU E acontecer isso De alagar A casa da senhora? Não vem nada Nem fazer nada Nem fazer nada O sofrimento Dos moradores Aqui da rua Realmente é muito grande Olha Essa casa aqui Que é a casa Número 530 Que é a casa Onde mora A dona Silvia Que falou com a gente Agora há pouco Só que ela veio Mostrar para a gente Mauro A situação Da casa dela Porque olha A casa dela É um pouco mais baixa Do nível da rua E tem esse batente aqui Para poder fazer Com que a água Não ultrapasse Para a casa dela Mas infelizmente Não adiantou Não é isso Dona Silvia Enche muito Muito mesmo A gente está em 2024 Ano de eleição A senhora tem esperança De que alguém Faça alguma coisa Por essa rua? Ah moça Não acredito muito não Entra um Entra um Entra um Sai um Sai um outro Mesma coisa Fica a mesma coisa A varanda da minha filha Encheu tudo Então fica muito cheia A parte daqui da rua Que a gente não pode Nem sair de casa Entendeu? É só esse problema Que está acontecendo Eu moro aqui Há 12 anos Então há 12 anos Que eu estou vendo As coisas aqui A gente paga imposto Tudo direitinho Mas está esse problema Todo que está acontecendo aqui Eles tinham que ver As coisas Como que está sendo aqui A prefeitura tem passado Para poder fazer A desobstrução Dos ralos Dos bueiros Da rua A senhora tem visto Esse serviço acontecer? Nunca vi Nunca vi aqui Nunca vi mesmo Esse tempo todo Que eu moro aqui Nunca vi aqui mesmo Essa rua aqui Ela é uma espécie de bacia Por quê? Porque tem aquela ladeira ali Que a água escorre Com toda a força E infelizmente Esse ralo Que corta a rua Não dá vazão A rua vira Uma verdadeira Piscina de esgoto A população aqui Não aguenta mais Porque a água Está invadindo As casas Das pessoas E está causando Vários transtornos Toda vez que o tempo Vira Começa a ameaçar Chuva A gente já fica Em alerta E preocupado Porque toda chuva Que acontece A rua Alaga A rua enche E na minha casa Na casa do meu sogro A água chega a um metro Às vezes até um metro e vinte E eu quase perdi tudo Na minha casa O meu sogro Minha sogra Já perderam tudo Essa situação Que nós encontramos Nesse momento Durante Desde o ano De 95 Quando eu me mudei Para cá Nós vemos sofrendo Sofrendo com Alagamento Porque Toda a água Que vem De cima Vem toda para cá Como você está vendo Essa galeria aqui Foi eu que fiz Com a ajuda Do NECA E o Mauro Rezende Que eles forneceram O material Para os moradores Então nós Concluímos Para chegar Pelo menos Uns 50% Para não alagar Mas mesmo assim Não dá vazão Quanto tempo Tem que foi feita Essa galeria Essa galeria aqui Ela tem Aproximadamente Uns 15 anos Já pedi Várias vezes Para eles Virem trocar Essa manilha A manilha Do meu vizinho Estourou Saiu dentro Do meu quintal Então o que acontece Caso de segundo A minha casa alagou Foi a um metro Perdi tudo Então Mauro Eu peço Que você continue Aí do estúdio Pedindo Respostas Da prefeitura De Nilópolis É com você Essa reportagem Lá no bairro Paiol Um dos mais Importantes Bairros Da cidade De Nilópolis A Vanessa Começou fazendo Lá em cima Do morro Na subida Falando de Alagamento Claro que lá No morro Lá em cima Não é O local Do alagamento Não é lá É mais embaixo Lá na bacia Quando ele chega Embaixo Que precisa As nossas Autoridades De Nilópolis Especialmente Da secretaria Municipal De serviços Públicos E de obras Tem um olhar Mais preciso Para a limpeza Do canal Que passa por ali Que é ali Que começa o sofrimento Da nossa gente Não é lá Lá no morro Desce É aguaceiro Quando chega ali Naquela bacia É um sofrimento Conforme constatam Os moradores De anos Anos De sofrimento Precisa ser visto Esse é o nosso apelo Aqui do Fala Machada Para ver se O secretário municipal De serviços públicos Que é o Rodrigo Neca Alô Rodrigo Neca Dá uma olhada lá Vê o que é possível fazer Tem equipamentos modernos Para alcançar ali A limpeza Daquele canal Daquele trecho ali Que vem Represando águas E água suja E água de esgoto Água de chuva Causando sérios Transtornos Para os nossos Queridos moradores Do bairro Paiol Em Nilópolis O apelo também serve Claro Para o prefeito Abrãozinho Quero mandar aqui Um abraço Para o Zé Ribeiro Que é o presidente Do poder legislativo De Nilópolis Que é composto Por 12 vereadores 12 incluindo O Zé Ribeiro Que preside O poder legislativo Abraço Zé Ribeiro Sucesso Olha só Gente Eu quero aqui mostrar Fotos dos nossos Telespectadores O Marcelo Que é de Olinda Em Nilópolis Mandou para a gente E o Robson Quer ir em Auma Mas antes Eu quero ler Uma mensagem aqui Muito interessante Que é o que diz A Maria Luísa De Padre Miguel Olha o que ela pede Boa noite Senhor Mauro Estou aqui direto Obrigado Maria Luísa Dá um alô Para o povo De Padre Miguel Bacana isso Alô Padre Miguel Grande abraço Abraço De toda a nossa gente Aqui do Fala Baixada Abraço especial Para Maria Luísa E é esse timaço De gente do bem De Padre Miguel Que prestigiam O nosso Fala Baixada A Sheila de Anchieta Programa maravilhoso Diz a Sheila Vale a pena Sempre assistir Você e sua equipe São sensacionais Obrigado Sheila Obrigado Anchieta O Marco Felipe É do bairro Castrioto Em Petrópolis Boa noite Gosto muito Do seu programa Obrigado Marco Felipe Obrigado Castrioto O Marco Antônio Do Parque Alvorada Em Campos dos Oitacazes Diz o seguinte Vejo sempre o programa É extremamente expressivo Na Baixada Precisamos de um programa Desse aqui na nossa Cidade de Campos Obrigado hein Obrigado mesmo A Carol de Colégio No Rio de Janeiro O programa de vocês É muito importante Para resgatar A cidadania Das pessoas Valeu Carol Vamos a fotos Dos nossos telespectadores Está na mão aqui O Marcelo de Olinda Alô Marcelo Alô Olinda O Fala Machado É show Obrigado Marcelo Estou muito honrado E orgulhoso Com a sua presença aqui Quero te convidar Para assumir O nosso Fala Machado Porque você manda aqui Você E toda a nossa gente boa Da nossa querida Olinda Em Nilópolis Valeu Marcelo Do lado de cá O Robson Dinha uma Sou o Motoboy E vou contribuir Com muito material Para esse jornal Da vida real Mandou bem Valeu Robson Muito obrigado hein Obrigado Estou muito orgulhoso E honrado Com a sua presença aqui Assume aqui O nosso Fala Machado Porque você E toda a nossa gente boa Toda a nossa gente boa Dinha uma Mandam aqui No Fala Machado Valeu Robson Obrigado Muito obrigado Gente O programa de hoje Está terminando Não são Sem antes Eu agradecer muito Eu tenho orgulho Muito grande De apresentar Esse nosso Fala Machado Aqui Especialmente Pela rede CNT Que é de fato A TV Que defende você Obrigado Obrigada Tchau, tchau.